PIONEIRO Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 20 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. A Fundação MS divulga a plataforma digital para a agricultura. Facebook vira a feira ilegal de animais silvestres. Frete tabelado pode tirar R$ 53 bilhões da economia. Tabelamento de frete já mantém mercado de grãos travado por mais de um mês. E a colheita do milho começa em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019. Com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural. De R$ 151.890 por apenas R$ 116.990. Com cinco anos de garantia total. Sete airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazional com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte. Dourados 3416-6000. Ponta porã 3431-6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos. Do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada. Lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027. Fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110. Fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia em Sol Dourado, em Dourados e região, nessa quarta-feira. Céu com algumas nuvens e não chove. A temperatura sobe um pouco mais com o máximo de 28 graus. A Cooper Alfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS, com parcerias de suínos e na comercialização de cereais, como milho e soja. Além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa, com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Cidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados, na BR-376, na Estrada Dourados, a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado, Cooper Alfa. Cooper Alfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi. É daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário fechou estável ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 130,00 pela rouba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, há R$ 128,00 à vista. No Friboi, vaca gorda R$ 122,00 a prazo. E no Brasil Global, há R$ 120,00 à vista. Em dourados não disponível, saca de milha R$ 28,00. E a de soja R$ 67,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,74 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em dourados, fone 3489-1248 E em carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas, revendedora John Deere para dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O Facebook virou a maior feira de venda ilegal de animais no país Segundo fiscalização do Ibama Mas o órgão disse não conseguir o apoio efetivo da rede social Para prevenir essa prática Em novembro de 2015 O Ibama, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente Remeteu um ofício à direção do Facebook no Brasil, em São Paulo O documento informava que o sistema de recebimento de denúncias Do órgão ambiental, a linha verde da ouvidoria Havia registrado um aumento de ocorrências De 60 em 2014 para 170 no ano de 2015 Segundo o Ibama, o Facebook era o principal veículo relacionado nas ocorrências registradas Representando cerca de 95% das denúncias de crimes ambientais na internet O Ibama pediu que a empresa enviasse um representante para uma reunião em Brasília A fim de tratar de estratégias para o combate de ilícitos ambientais ocorrido na rede social Apesar da solicitação, o Facebook não indicou um funcionário para dar início ao diálogo Nos dois anos seguintes, 2016 e 2017 O órgão ambiental detectou uma explosão nos anúncios de compra e venda de animais silvestres Durante nove meses, entre 2017 e 2018 O Ibama pesquisou, separou e copiou inúmeras páginas no Facebook e outras redes sociais Nas quais era oferecido um total de 1.277 animais 85% estavam em cativeiro e em 30% dos casos a venda foi comprovada O ministro da Agricultura, Brian Marche, compareceu ontem à tarde na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Oral da Câmara dos Deputados Para falar sobre as prioridades da pasta neste ano e o embargo europeu às exportações de carne de aves Portal do Associado, lançado em janeiro deste ano, durante o Xotec É uma plataforma digital criada para que os produtores e profissionais do agronegócio Tenham acesso a dados dos últimos 10 anos de pesquisas realizadas pela Fundação MS de Maracajú Os resultados da safra 2017-2018, por exemplo, já estão disponíveis Segundo o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes O sistema proporciona mais agilidade na difusão dos resultados das pesquisas Todos os trabalhos realizados pelos setores de fitotecnia da soja e milho Podem ser acessados de forma objetiva e simples Auxiliando na tomada de decisão do produtor rural no cotidiano, comentou o Mendes Além dos resultados da última safra de soja É possível encontrar na plataforma estudos sobre mais de 700 cultivares de soja e milho Em diferentes épocas de plantio Os materiais em questão foram testados pelo time de pesquisadores da Fundação MS E pode servir como base para a escolha desses insumos Entre os itens disponíveis estão o histórico de safras, campeões de produção e os demais resultados de pesquisas A alta de custos com o tabelamento do frete será da ordem de 53,2 bilhões de reais sobre o conjunto da economia Mais do que o país tem investido por ano em infraestrutura Isso deve provocar uma elevação de 0,92% na taxa de infração e reduzir a massa salarial real em 20,7 bilhões As estimativas constam da petição da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV E da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC Enviada ao Supremo Tribunal Federal As duas entidades que respondem por pelo menos 80% da comercialização de soja do país Pediram para entrar como parte interessada na ação declaratória de inconstitucionalidade Movida pela Associação do Transporte Rodoviário do Brasil contra o tabelamento do frete O processo é relatado pelo ministro Luiz Fux, que marcou para hoje uma audiência preliminar sobre o caso Para ampliar a participação brasileira no mercado internacional de hortaliças A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, promove nesta quarta-feira em Olambra, São Paulo O Seminário de Comércio Exterior sobre Hortaliças O evento vai debater a comercialização de produtos agropecuários, os mercados potenciais e as vantagens da exportação da cultura A cada ano, o mundo comercializa aproximadamente 60 bilhões de dólares em hortaliças E a intenção da CNA com o debate é diversificar as exportações brasileiras Para o país ultrapassar os 20 milhões de dólares exportados nos últimos anos Nossos produtores rurais estão cada vez mais estruturados e com produtos de qualidade de nível internacional Temos um grande potencial para diversas cadeias, como a da cenoura, beterraba, cebola e tomate, entre outros Afirmou Stefan Koppelmans, presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA A exportação de soja do Brasil em 11 dias úteis de junho somou 5.660.000 toneladas Ou uma média de 514.600 toneladas por dia Informou a Secretaria de Comércio Exterior O dado aponta o recuo na comparação com a média diária fechada de maio de 588.300 toneladas Quando o Brasil exportou um recorde mensal absoluto de 12.350.000 toneladas Segundo dados da Cassex também Mas os embarques no acumulado de junho se mostram superiores ao total do mesmo mês do ano passado Quando a média diária somou 438.000 toneladas O Brasil, líder mundial no mercado da soja, está exportando uma safra recorde do grão em 2018 Mas agentes do mercado têm comentado que as incertezas relacionadas ao tabelamento do frete Após a greve dos caminhoneiros estão reduzindo o movimento de transporte e os negócios Os negócios com grão seguem travados no Brasil E já entram em sua quinta semana do que os participantes do mercado chamam de paradeira A falta de um acordo efetivo sobre a questão do tabelamento dos fretes Mantém uma incerteza grande rondando o comércio E todas as pontas da cadeia de comercialização acabam por se manter na defensiva Além dessa indefinição no setor dos transportes Um mercado mais fraco na bolsa de Chicago Em função de uma boa evolução da safra norte-americana E da disputa comercial entre China e Estados Unidos Também contribuiu para um fluxo mais lento de negócios no caso da soja Como explicou o economista e analista de mercado Camilo Motter Da Grana Oeste Corretora de Cereais Há uma combinação negativa para os negócios Indefinição sobre os fretes e, portanto, pouca coisa andando E o mercado mais fraco nos últimos dias O que afasta vendedores Resumindo, lentidão nos fretes e fraqueza dos mercados Disse o Motter Com o tabelamento dos fretes Os carregamentos continuam inviáveis em grande parte dos estados produtores Em alguns locais as contas não chegam nem a fechar E os resultados acabam por se mostrar negativos As alternativas têm sido transportadoras menores Que aceitam negociar os valores Ou das empresas que contam com frota própria Para fazer os negócios andarem O lançamento oficial da colheita do milho safrinha Está marcado para a próxima segunda-feira Mas alguns produtores já colocaram as máquinas no campo A estiagem afetou seriamente as lavouras Aqui na região sul de Mato Grosso do Sul Que podem ter até 40% de perdas na produção Segundo o analista de grãos da FamaSul Leandro Carlotto Esse percentual leva em consideração Todas as áreas plantadas no estado Individualmente, alguns produtores Não conseguirão colher nada desse ano Na região norte, as plantações Não apresentaram problemas E estão com boas produtividades Em média de 90 a 100 sacas por hectare Na região sul, a expectativa é de 60 a 70 sacas por hectare Como essa área é mais expressiva nesse cultivo Deve refletir mais na produtividade total Citou o Carlotto Esses dados até o momento são apenas projeções A FamaSul vai acompanhar a colheita E deve emitir um balanço mais preciso Entre julho e agosto Já temos hoje entre 3% e 4% da safra colhida Mas esse trabalho é bem pontual Pois começou há 10 dias Afirmou o Carlotto Enquanto os preços externos do trigo estão em queda Pressionados pelo avanço do plantio nos Estados Unidos e na Argentina As cotações atingem novos recordes de preços no Brasil Impulsionados pela procura firme E pelo recuo de produtores Além disso, conforme o CPEA O estoque do cereal está baixo no mercado interno Contexto que inclusive deve levar as importações de trigo Principalmente se o consumo no ano Se mantiver próximo a 11 milhões e 300 mil toneladas O pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro Criticou em evento organizado pela União da Indústria de Cana de Açúcar A única Em São Paulo As aquisições chinesas no Brasil Especialmente de terras E afirmou que a segurança alimentar do país está em risco Não podemos abrir as nossas terras agricultáveis à China Ela está comprando o Brasil Afirmou o Bolsonaro O dono de um sítio em Deodápolis foi multado em 500 reais Por manter um macaco prego em cativeiro A Polícia Militar Ambiental fazia fiscalização na zona rural Quando houve o flagrante O animal silvestre estava amarrado em uma corrente e coleira Em um poleiro de uma árvore Ele estava em cativeiro e por isso caracteriza crime No caso dos maus tratos Não houve constatação Porque o animal estava aparentemente bem cuidado Informou a PMA O dono disse que pegou o macaco no mato E estava criando daquela forma Amigo agricultor A cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada Lojas em Itaporã Na saída para Maracajú 34515400 Dourados na Marcelino Pires 6027 Fone 34105400 E na Viraí na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada Ao lado do produtor O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Comissão vai decidir se bancos não poderão exigir mais do que 130% de garantia para crédito rural A proposta impede que as instituições financeiras exijam nas operações de crédito rural Garantias superiores a 130% do crédito concedido O valor poderá ser acrescido apenas de correção monetária O autor do projeto, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso Alega que a intenção é coibir abusos por parte dos bancos E facilitar o acesso ao crédito rural Tais exigências, não raro, ultrapassam o percentual de 200% sobre o crédito concedido Olha que absurdo Criando um ônus que prejudica a produção agrícola como um todo E o próprio desenvolvimento do país Demonizando especialmente a agricultura familiar Medeiros defende ainda que o percentual de 130% é um bom parâmetro Já que os contratos de crédito rural Devem ser vistos como formas legítimas de incentivar a produção agrícola No sentido de diminuir essas garantias que o produtor tem que apresentar Não eliminá-las, obviamente quem está emprestando dinheiro tem que ter a garantia Agora, vamos devagar com a dor, né? Menos exigência, menos gasto com papel Porque no fim de tudo o que a gente quer e o que o país precisa É que a produção se dê de forma tranquila e sem esse emaranhado que tem hoje Para Medeiros, o novo critério também deve desestimular a subavaliação das garantias oferecidas Na contratação de crédito rural Da Rádio Senado, Marcela Cunha Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comitimáquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos uma excelente quarta-feira a todos E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser E na página da Grande FM do Facebook e do Youtube Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia região